Pessoal, vamos falar sobre o ministro chinês que desertou para os Estados Unidos, o Dong Jingwei. E vamos entender essa história direitinho e ver umas atualizações em relação ao que eu já falei lá no Visão Libertária. Essa notícia aqui não foi sugerida por ninguém, eu mesmo que trouxe essa notícia aqui para o nosso canal. Se você quiser sugerir uma pauta para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, ancap.su. É só isso mesmo, aí você vai lá, cria uma conta para você, escolhe um nome legal para você lá, pode usar seu nome real, pode usar qualquer nome que você queira. E depois você pode vir aqui e sugerir uma pauta para a gente falar. Tem aqui no menu também, se você estiver logado já aparece aqui, tem aqui embaixo. Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias para a gente falar aqui. E agradeço também ao pessoal que está assistindo aqui os nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já falei sobre esse assunto do ministro chinês, o Dong Jingwei, que desertou da China para os Estados Unidos, ou supostamente desertou, a gente não tem certeza ainda. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, que eu expliquei essa história em mais detalhes. Então eu vou dar uma recapitulada aqui rápida e vou falar de algumas novidades em cima desse caso. Então, para quem não viu o vídeo lá no Visão Libertária, esse ministro chinês é o segundo, é o oficial número dois do Ministério de Segurança do Estado chinês. Então é um cargo muito importante e mais do que isso, ele é do Partido Comunista Chinês e ele é da facção desse partido ligada ao Xi Jinping. Porque, veja, o Partido Comunista Chinês lá na China tem várias facções, vários grupos ali de poder, embora lá tenha um partido só, seja um regime unipartidário, não tenha democracia lá, não tem escolha. Mas dentro do partido você tem, lógico, grupos que se alinham ali, que se agrupam e brigam entre si muitas vezes. Então, esse cara é do grupo do Xi Jinping, então isso é uma coisa realmente, uma traição muito significativa. Se fosse alguém de outra facção lá dentro do partido, você poderia até entender, é uma briga com o cara, mas isso daí realmente foi uma coisa que chamou atenção. Mas, bom, é importante deixar claro que são rumores, ou seja, não há certeza que esse cara desertou. A última vez que ele foi visto em público foi em junho do ano passado, não foi mais visto em público e existe esse rumor, algumas contas lá na China têm falado sobre isso, que ele teria fugido para os Estados Unidos com a filha dele e feito uma espécie de troca em que o governo americano protege ele e a filha em troca de, talvez, informações e coisa e tal, inclusive, informações sobre a origem do vírus chinês. Então, ninguém sabe se isso aqui é verdade, coisa e tal, ou seja, pode ser só rumor, pode ser que não seja verdade, mas daí aconteceu uma coisa curiosa. Isso tudo eu já tinha falado lá no meu vídeo, lá no Visão Libertária. Depois que essa história da desertão dele saiu, ou seja, começou a circular na mídia, o que eu falei no meu vídeo? Se o governo chinês, se isso for falso, é muito fácil o governo chinês provar. É só botar o cara num lugar qualquer, mostrar vídeo dele e coisa e tal, pronto, resolvido o problema. Aí, efetivamente, olha só, saiu uma notícia nos jornais chineses dizendo que Dong estava num seminário no dia 18 de junho agora, ou seja, há alguns dias atrás, há quatro dias atrás, ele estaria num seminário e coisa e tal, e a notícia falava que ele falou não sei o que lá, falou isso, falou aquilo, mas não tem nenhuma foto dele nesse seminário, não tem nenhum vídeo dele nesse seminário. Pior, o governo chinês tirou todas as fotos dele da internet lá na China. Se vocês verem o meu vídeo lá no Visão Libertária, eu custei achar foto do cara, eu procurei muito pra achar, achei uma fotozinha do cara, que é justamente do tweet que denunciava esse caso todo, que levantava essa especulação toda, e eu botei essa foto lá no vídeo do Visão Libertária, realmente é difícil achar foto do cara na internet. E o que o governo chinês foi, tirou todas as fotos dele, disse que ele estava nesse congresso, mas não botou nenhuma foto dele nesse congresso, nenhum vídeo nesse congresso. E isso que o pessoal está levantando como uma coisa suspeita, porque o governo chinês pode estar fazendo justamente uma operação de acobertamento. Eles estão confiando que o governo americano não vai, porque também o governo americano pode provar essa história muito facilmente, mostrando um vídeo do cara lá nos Estados Unidos. Mas veja, o governo americano não quer isso, porque criaria um embaraço diplomático muito grande. Então o governo chinês está fazendo o melhor que ele pode, alguma coisa para convencer o público chinês de que o cara não deserdou, e contando que vai ficar nessa história mesmo. Vai ficar um dizendo isso, outro dizendo aquilo e ninguém confirmando nada. Isso é o melhor que pode acontecer para o governo chinês. Eventualmente, depois que não tiver mais nenhuma foto do cara, eles podem botar um outro cara lá e dizer que é ele e pronto. Não tem como comparar ele com foto antiga. O pessoal vai acabar acreditando mesmo. Muito provavelmente é esse o caminho que a China está fazendo. E veja, eu acho que eles têm razão nisso. Os Estados Unidos não vão abrir que está com o cara. Por quê? Porque isso seria comprar briga com a China. Para quê? O que eles vão ganhar com isso? O que interessa para o governo americano é justamente os segredos, as informações que esse cara está passando para eles. Não tem porquê eles ficarem cutucando o governo chinês, dizendo, oh não, o cara está aqui com a gente, olha ele aqui. Está só criando confusão sem ganhar nada. Então, o que o pessoal fala aqui é justamente que esse tipo de coisa evidencia que muito provavelmente realmente isso aconteceu. Que esse oficial chinês, esse ministro chinês, um cara que é o número dois na hierarquia do ministério, fugiu e deve estar com os Estados Unidos. E agora a preocupação deles, a preocupação do governo chinês, está sendo justamente saber até onde isso é um problema. Ou seja, esse cara realmente fugiu agora, foi um acordo recente, ou esse cara já era um agente infiltrado americano que estava agindo ali no ministério já há muitos anos, repassando informações para os americanos? É uma coisa que certamente estão se perguntando nesse momento. Pode ser que o cara já fosse um agente infiltrado há muito tempo e justamente fugiu quando percebeu que estavam chegando perto de identificar que ele era um agente infiltrado. Lógico, ele sabe que se identificassem que ele é um traidor ali, a execução seria certeza. Então, ele fugiu. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que não. É que realmente o cara está sentindo um clima de incerteza na China e, no final das contas, resolveu fugir antes do desastre completo. E uma coisa muito curiosa, nas notícias que eu tinha visto antes, ninguém falava disso. Eu falei no meu vídeo que, olha só, isso aí pode ser um sinal de que o governo chinês está ruindo, que a gente vai ter uma queda, tipo a queda do governo soviético. E aí é muito engraçado que, agora o pessoal está falando isso daqui, que um analista chinês falou para a New Max semana passada que se Dong efetivamente, se esse ministro realmente fugiu para lá, isso pode levar a uma queda do Partido Comunista. É bem curioso esse troço. Realmente, eu juro para vocês, eu não tinha visto isso não. Ele falou semana passada. O meu vídeo saiu semana passada também. Mas o fato é que é uma coisa meio óbvia. Ou seja, se o pessoal do alto escalão está começando a correr, a tentar segurar alguma coisa, pode ser que realmente a gente esteja vendo algo bem crítico lá no Partido Comunista Chinês. Como eu falei para vocês, estão havendo protestos lá na China. A coisa não está tranquila lá. O partido lá realmente, o pessoal está muito revoltado com dois motivos principalmente. Primeiro, a economia que já vinha muito mal antes mesmo da pandemia e depois com a própria pandemia. Que, lógico, não é só a gente que está vendo que o governo chinês teve culpa nisso daí. O próprio pessoal da China percebe também a culpa do governo chinês nesse tipo de coisa e, evidentemente, não fica satisfeito com isso. Então, vamos ver. Eu não acho que, como eu falei, eu acho que esse cara não vai aparecer. Muito provável vai todo mundo botar panos quentes porque não interessa nem para os Estados Unidos, nem para a China admitir esse tipo de coisa. Não ajudaria nenhum deles. Por outro lado, se não tiver nenhuma prova cabal de que isso não aconteceu, o mais certo é que isso tenha realmente acontecido. e, bom, isso indica que, sem dúvida alguma, o Partido Comunista Chinês está fragilizado. Quer dizer que ele vai cair? Não. Esse processo de queda costuma levar muito tempo. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Mas, certamente, se está fragilizado a esse nível, a queda do governo não é algo totalmente fora de questão, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser, eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.